Olá, meus amados, meus queridos! Estou aqui hoje para fazer mais um Peça para Dalva. Hoje vamos atender a várias solicitações de panetone trufado. Com a chegada do Natal, vamos fazer de uma maneira muito simples um panetone que fica uma joia rara. Começando aqui com a trufa, para vocês aprenderem a fazer essa trufa que vai modificar totalmente o nosso panetone. Então eu peguei 250 gramas de chocolate ao leite, 250 gramas de chocolate meio amargo, derreti junto. Agora eu vou misturar. Está bem derretido, bem misturado e não precisa de choque térmico. Por quê? Eu já venho com o creme de leite, misturo até incorporar bem os dois ingredientes. Enquanto eu mexo, já adiciono o mel e o aroma de baunilha. Continuo mexendo para que se incorpore todos os ingredientes. Por último, o conhaque, que é opcional. Caso você não queira colocar, é só tirar. Eu quero colocar aqui só para dar um toque, mas se você não quer colocar bebida alcoólica, não precisa pôr. Eu vou ter aqui uma trufa extremamente cremosa e brilhante. E está prontinho aqui a minha trufa. Vou levar à geladeira por aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, só para dar uma leve consistência. Rapidinho. Enquanto a nossa trufa vai ficar uns 10 a 15 minutinhos na geladeira, já vamos pegar o panetone que nós compramos pronto, de uma marca boa, que não seja tão cara, mas que seja bem saboroso. E eu vou cortar aqui uma tampa desse panetone. Já cortamos essa parte. Agora eu vou fazer um buraco aqui. Pode ser quadradinho, pode ser redondinho, para a gente encher com aquela trufa. Já tirei a trufa da geladeira, já se passaram os minutos que ela precisa. Já fiz a cavidade no panetone. Agora eu vou colocar aqui. Música 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 Eu fiz a trufa, peguei o panetone, fiz a cavidade, deixei a trufa gelar um pouquinho. Depois eu peguei a trufa e coloquei naquela cavidade. Quando chegou mais ou menos metade daquela cavidade, eu coloquei parte daquele miolo que nós tiramos. Aí segui até em cima, espalhei todinho sobre o panetone, para colar a tampa. Então, aqui ele já está pronto com a tampa colada. Agora a gente vai finalizar esse panetone. Música 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 Bem pessoal, terminamos o nosso panetone. Super fácil, super rápido. Esse panetone é um panetone de 900 gramas. Essa quantidade de trufa é apropriada para ele. Então ele vai ficar aproximadamente com 1,8 kg, 1,9 kg de panetone aqui trufado. Nós fizemos a parte de cima com castanhas e frutas secas, para fazer uma decoração bem ocasional para o Natal. Eu já tenho um aqui, que eu até embalei, que eu vou presentear hoje, que a pessoa gosta muito. Então eu já até embalei ele num papel celofane colorido, nas cores do Natal. E não passei o papel filme em cima, mas precisa passar. É o que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês façam? Postem nas redes sociais, mandem para nós um vídeo, uma foto, enfim. Se vocês gostaram, deixam aí o seu joinha. Através do hashtag Peça para a Dalva, envie a sua solicitação de receita. Nas fanpages de Dalva Zampolin ou Trem da Alegria. Ou mesmo aqui nos comentários do YouTube. Os vídeos vão continuar e a gente vai trazer mais coisas de Natal, para que você possa aproveitar as receitas, fazer, ganhar aquele dinheirinho. Ou um dinheirão, quem sabe? Aí depende de você. Porém, eu já gostaria de desejar, começar desejando já para vocês, meus amados. Feliz Natal, que Jesus renasça a cada dia. Um beijo, até a próxima!